Oi, eu sou a Caramela, sejam muito bem-vindos a Caramelland. E estamos exatamente no mesmo lugar que paramos e... Ih, meu Deus, já tá ficando indo de noite, pera aí. Vamos sair daqui, vamos se abrigar e explorar essa vila, né? Ok, pera aí, vem pra cá. Será que ele vai... pera. Aliás, eu já sei o nome dele, só não tem uma name tag ainda, mas eu vou dar o nome mesmo assim nesse episódio. Será, 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 será? Ah, você me trouxe uma linha, não sei pra que eu vou usar, mas muito obrigada. Pronto, minha cama, tá bem comigo. E o nosso cupcake está aqui, certo. Vamos explorar a vila. Aliás, deixa eu te dar um salmão aqui, porque eu não sei se você estava muito bem de saúde, eu acho que eu te bati muitas vezes no último episódio. Tá, não tem nada aqui. Eita. O que foi? O que você tá? Tem algum gato por aqui perto? Você quer um filhote já? Calma lá. Tem uma plantação aqui, ótimo. Muitos villagers, legal. Mas cadê os baús? Que susto, achei que era um zumbi, zumbi villager, sabe? Nada aqui. Será que não tem nenhum baú nessa vila? Ah, então a gente só vai poder fazer uma coisa aqui. Explorar os villagers. Depois eu volto. Aliás, deixa eu ver o que você troca aqui. Esmeralda por... O que que tá acontecendo? Tá, eu tô um pouco confusa sobre o que tá acontecendo, mas... Isso aqui definitivamente não é bom. Não, sai, 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 sai daí gato que eu não posso chamar pelo nome. Ô, iron golem. Vem aqui. Não tá vendo os bichos, não? Tá, vem aqui. Vem, vem, vem. Morre, morre. Será que vai ter alguma coisa aqui? Putz, esse córrego aqui tá horrível. Que 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 pensou nisso? Tá ilhado, coitado. Deixa eu te salvar aqui. Agora você me dá licença? Uma mesinha. Nada. Sério que não tem nada aqui? Ah, não. Tá, não tem nada aqui. Não tem nada ali. Não tem nada ali. Não tem nada ali. 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 Então não tem nada aqui. Mas é sério, qual é a probabilidade de encontrar uma vila e não ter nenhum baú? Ok, então vamos embora daqui. Mas antes, eu vou só anotar aqui, porque eu tenho o meu caderninho. Botar aqui, vila, 2850, 64, 63. Pronto, esse é o centro da vila. Eu tô esquecendo alguma coisa, eu espero que não. Mas, peraí, esse gatinho é um filhote? É um gatinho filhote. Peraí, peraí, peraí. Será que eu consigo domesticar um filhote? Ou não é possível? Eu não sei. Eu consegui. Temos um gatinho filhote. Ok, então saímos daqui com dois gatos. Bom, enquanto você não tem um estábulo, eu vou te deixar aqui do lado da minha casa. E vocês dois... Vou ter que pensar em um lugar pra deixar vocês, tipo, um lugar bonitinho. Casa pra gato agora. Não tava nos meus planos ter mais um. Olha que coisa mais pedica. Que coisa mais minúscula. Ok, então... Bora dar nome. No caso, não tem um nametag, mas... Vai ser figurativamente, só pra gente começar a chamar. E o gato sem nome, que vai ter nome, é esse daqui. Gato sem nome. Primeiro gato que eu tive. Eu te nomeio... Chantilly! Sim, Chantilly. Eu achei que combinou. Olha que bonitinho, tipo, a pele dele, enfim. Será que eu consigo pensar um nome que tem a ver com Chantilly pra esse gato aqui? Tipo, chocolate preto? Não, você bem que... É uma marrona. Putz. Me dê ideias, porque eu realmente tô sem. Ele é ronando. Coisa melhor. Mas enfim, foco. Foco. No episódio de hoje, nós vamos fazer... Uma fonte. Bem ali. Ou eu acho que vai ser ali. Mas vocês entenderam. E aliás, eu tô pegando um tutorial no YouTube. Então, tipo, é esse vídeo aqui. Total créditos a esse cara. Porque, tipo... Eu não ia conseguir fazer uma coisa sozinha com redstone. Então, primeira coisa. Materiais. Recursos. E eu tirei um print das coisas que eu vou precisar. Que tá aparecendo na tela agora. Então, bora colatar. Então, voltando a gravar. Caramba, esse som tá muito. Basicamente, o que eu fiz até então foi o seguinte. Isso. Porque eu preciso de muita pedra. Eu botei pra esquentar, coisa do tipo. E por hora eu tava fazendo só isso, sabe? Esquentando pedra. Só que aí eu fui dar umas olhadas nas receitas, né? E... Como é que eu explico? Esse troço. Que precisa de quartzo. Nether. Bora pro Nether. E o gato cresceu. Enquanto eu fiquei aqui esquentando pedra, o gato cresceu. E agora eu tenho um gato sem nome. Que eu ainda não pensei no nome. Também, como esse vídeo não foi postado. Não tenho sugestões. Mas com gatos dá pra fazer aquela trend do TikTok. Pra você que não conhece uma trend fofinha com gatos. Aliás, bora dormir que tá de... Ah. Ok. Então, deixa eu atualizar vocês no que aconteceu. E perdão pelo barulho de obra no fundo. Basicamente, o motivo real pra eu tá postergando isso de ir pro Nether. É por causa que eu não tinha uma picareta de diamante. Obsidian, coisa do tipo. E até agora eu não achei nenhum diamante. Mas... Eu parei pra pensar e tem aquela outra opção. Que você faz com um balde de água e lava. E eu só não tinha feito porque... Eu esqueci que existia, mas... Eu demorei muito mais que eu gosto de atimitir pra conseguir fazer isso. Eu assisti um tutorial no YouTube. Aliás, muito obrigada. Pessoa do tutorial. E eu vou passar uma timelapsezinha de eu fazendo esse portal. Não muito errado. Bem-vindos ao portal mais feio do mundo. Ai, que coisa mais tosca. Então, é por aqui que a gente vai passar. Em direção ao Nether. Mas antes... Tem uma coisinha que a gente ainda vai fazer. Como vocês sabem, estamos em época de Halloween. Eu não sei exatamente o dia que esse vídeo vai sair, mas é por aí. E eu tenho uma skin especial de Halloween. Que eu fiz esse ano. Além de alguns adereços na vida real. Coisa bem pequenininha mesmo. Uma aranhazinha. Uma dentadura que nem cabe em mim. Não cabe esse troço gay na padaria. E o melhor adereço de todos. A máscara do coelho dourado. Ou melhor, joelho dourado. Sei lá. Só que ela tá meio defeituosa. Porque soltou um negócio. Ela não encaixa mais direito. Vou ter que consertar problemas técnicos aqui na vida. Coisa feia que fica por trás. Mas essa é a questão. Halloween. Então por isso a gente vai explorar o Nether. De Nezuko-chan. Eu achei essa skin tão bonitinha. Embora tenha umas falhas técnicas ali. Vamos atravessar o portal e ir para o Nether. Medo tá como? Mas pelo menos tem o alívio cômico desse portal horrível. Vamos lá. 3, 2, 1. Adeus, mundo cruel. Aqueles bichinhos, as mesas. Ai, esse barulho no fundo. Perdão. Eu acho que é uma serra elétrica. Não, não, não. Pelo amor de... Não. Esses bichos são pátios, né? Eu vou morrer. Eu tenho certeza que eu vou morrer. O chip de agora e sem. Cadê? Ah. Come, come. Aliás, eu tenho muito pão agora porque eu tô investindo bastante na minha plantaçãozinha. Pelo amor de Deus. Que recepção foi essa? Agora eu fui sair logo um Soul Sand? Puts. Eu tô ouvindo o Ghast. E o pior é que eu acho que esse shader tá deixando o Nether um pouquinho mais escuro. Não sei. Pera, o que é aquilo ali? É Blaze? Ah, não. É Magma. Mas pera. Eu não tô enxergando nada. Eu acho que eu vou tirar o shader. Pera aí. Nossa. A diferença dessa caverna sem shader. Eu acho que eu tô seriamente pensando em tirar o shader toda vez que eu vou pra um lugar escuro. Porque não é possível. É bonito, mas atrapalha. Tá. Vamos dar uma exploradinha pra cá. Ó, um bioma de basalto. É isso? Mais ou menos. Tá na lava. Pior que eu não posso perder o portal, né? Acho que é ideal. Ó, aquele bioma de... Ah, por isso que eu tava tendendo. Enfim, vamos pegar um pouquinho já logo pra garantir, né? Depois eu volto e pego mais. Porque o objetivo já tá concluído. Só precisava de três. Eu tô ouvindo o Ghast. O gendão do Ghast. Sim, eu tô com medo. Olha que bonita essas partículas. O medo de bater nesses bichos. Ah! Ah! Tá. Não olha pra cá. Eu tô só cuidando da minha vida. Vou embora? Foi. Ufa. Olha. Será que eu aguento? Esse bicho não é tão assim. Corta pra eu morrendo pra ele. Não. Pelo amor de Deus. Não. 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 Eu olhei pro Enderman. Pois. Ai, eu olhei pro Enderman. Não, não, não. Eu vou morrer. Sim, eu sou. Eu corro. Será que ele ainda vai estar? Eu tô ouvindo os barulhos. Ah! Ah, sim. Eu tô protegida aqui. Eu tô com o meu ponto de ônibus. Vem. Vem. Agora eu quero ver. Agora eu quero ver. Não vem porque tá com medo. Vem. 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 Eu tô protegida aqui. Tô com o escudutor. É por isso que eu sobrevivi. Obrigado, Jess Ghost, por seus ensinamentos. Tô só aumentando meu ponto de ônibus aqui. Enfim, primeiro dia no Nether. Fiquei presa por causa de um Enderman. Vem. 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 Cadê? Ué, não é aquele, é? Ou será que ele me esqueceu? Não, Enderman não esquece. Enderman guarda no coração. Ai, Sanko. Enfim, construindo no Nether. Tá, então a cara encoraje. Que não temos. Meu Deus, quanto bicho. Imagina se eu... O que aconteceu? Ah, foi. Ai, que susto. Eu tenho muita coisa pra perder. Até que não. Então vamos nessa. A ideia é ir pra lá. Imagina, eu solto o shift. Agora eu peguei em barro. Só que eu perdi os blocos. Puts. Eu tenho pedra? Tenho. Ah, tá. Ótimo. Ok, vamos ver o que a gente tem pra cá. O ideal seria achar ou um baixo ou uma fortaleza. Só que eu não ia conseguir fazer nenhum estrago. Ai, que susto. Ah, meu Deus. Eu já sabia que eu ia morrer pra esse vídeo. Não. Não, não, não. Não, não. Não, 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 não. Melhor nessa cena falando só não. Tipo. O que o meu Deus vai fazer? O que? O que? O que? Acho que o mais ideal é eu fugir. Não, 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 não. Não. Primeira morte. E agora eu faço o que? Eu vou? Eu não tenho nada perdendo. Eu trisquei na lava umas duas vezes sem perceber. Agora que eu me toquei. Não. Tá, vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Vem quente que eu tô lá dentro. Como é que era? É o ditado? Putz, também a sua mira tá meio ruim, né? Ai, o que que eu fiz? Ah, foi só. Vem, 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 vem. Ih, foi embora? Foi? Desistiu? Ah, tá. Pois bem, as minhas coisas aqui. Do lado bom é que ficaram bastante coisa até. Eu achei que algumas poderiam ter caído aqui. Que nem eu. Vem, 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 vem. Isso, aqui. Aqui. Aqui, aqui, aqui. Vem, vem, vem. Não, não, não. Olha, eu tô boa nisso. Não, não. Você vai vir que eu vou te matar. Se bem que você vai cair na lava, né? Ih, foi embora? Nossa, os cogumelos bonitinhos. Vou levar. Ih, pera, eu tenho que comer. Isso aqui que faz aquele bicho da Strider andar, né? Vamos levar, né? Fazer uma... Enfim. Porque eu tenho cela. Eu posso ter... Ah, eu posso ter um Strider! Eu tenho cela. Eu tenho... Eu vou ter esse cogumelo. Vou fazer uma... Uma... Como é que chama? Uma vara. A vara tem uma Strider, então. Será que não é episódio de hoje ainda? Não, acho que... Hoje não. Porque eu ainda não... Não vou me aventurar direito no nada. Eu acho que eu me perdi. Eu me perdi. Eu acho que tem alguém me seguindo. Mas tipo, quando... Não, 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 não. Mas eu tenho que ir pro zero, né? Porque eu tô olhando aqui. Não! Não, 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 não. Oh, boy. Ih, você caiu na lava? Foi? Pô, eu tenho um enderfiel. Não, não. Tá, mas eu tô olhando pras coordenadas. Em teoria, eu vou pro zero. Que é pra cá. Não, pra cá. O zero é pra cá. Zero. Talvez seja pra cá. Tá legal. Eu me perdi. Ah, não. Acho que é aqui. Me diz que é aqui. Me diz que é aqui. É aqui? É. Ufa. Ah! Meu Deus. Não, pera, pera, pera. O filhote tem uma cabeça assim mesmo? Não, não, pera, 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 pera. Não sabia. Enfim. Mas, bom. A Caramel Nesco vai ficando por aqui. E se você estiver assistindo esse vídeo essa semana, feliz Halloween. Eu, o Chantilly, o Gato Preto e o Cupcake que tá lá fora. Vamos ficando por aqui. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto